Música Bolanque Brasil, Rede TV News está no ar. Olá, boa noite, você é sempre muito bem-vindo. O governo federal recorre ao Supremo Tribunal Federal para reverter decisão do ministro Alexandre de Moraes, que pede a suspensão do aplicativo Telegram em todo o Brasil. Moraes deu 24 horas para que o aplicativo de mensagens cumpra as exigências da justiça. O presidente Jair Bolsonaro classificou a decisão de inadmissível. E nesta edição do Rede TV News, você vai ver também. Em São Paulo, pais fazem protesto em frente à creche acusada de maus tratos a crianças. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra bebês amarrados a carrinhos dentro de um banheiro da instituição. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O governo federal recorreu ao Supremo Tribunal Federal da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que pediu a suspensão do aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil. Neste sábado, Moraes deu 24 horas para o aplicativo cumprir todas as exigências da justiça. Em despacho, Alexandre de Moraes afirmou que o Telegram até o presente momento cumpriu parcialmente as determinações judiciais, sendo necessário o cumprimento integral para que seja afastada a decisão de suspensão do aplicativo. Segundo o magistrado, a lista de pendências inclui Indicar à justiça um representante oficial do Telegram no Brasil Informar ao STF, imediato e obrigatoriamente, as providências adotadas para o combate à desinformação e à divulgação de notícias fraudulentas Excluir imediatamente os links no canal oficial de Jair Bolsonaro no Telegram, que permitem baixar documentos de um inquérito sigiloso não concluído na Polícia Federal E bloquear o canal do blogueiro Cláudio Lessa Fornecer os dados cadastrais da conta ao STF e preservar a íntegra do conteúdo veiculado nesse espaço Neste sábado, a Advocacia Geral da União entrou com um recurso no STF para derrubar a decisão de Moraes A AGU alega que o marco civil da internet não pode ser usado para suspender aplicativos que não atenderem ordens judiciais e que a legislação só pode ser aplicada em processos administrativos O pedido também cita que a interrupção do Telegram deve ser para pessoas específicas, o que não prejudicaria demais usuários do aplicativo O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a suspensão do Telegram Ele classificou de inadmissível a decisão do ministro Alexandre de Moraes Para apoiadores, disse que a decisão não encontra nenhum amparo no marco civil da internet e em nenhum dispositivo da Constituição O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes determinou a suspensão do Telegram em todo o Brasil atendendo um pedido da Polícia Federal após o aplicativo descumprir ordens do Supremo Moraes deu um prazo de cinco dias para que os provedores de internet façam um bloqueio da plataforma e estabeleceu multa diária de 100 mil reais caso empresas descumpram a ordem Um risco em meio a temporada de chuvas O bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram solicitado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes pode impactar o trabalho da defesa civil de vários estados Alertas de enchentes e desabamentos, por exemplo, podem não chegar aos profissionais que acompanham áreas de risco em todo o país Em São Paulo, atualmente, os alertas são enviados pelo Centro de Gerenciamento de Emergência que usa o Telegram para acionar 445 gestores ligados à defesa civil, subprefeituras, guarda civil metropolitana e também à Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET Essa ferramenta salva vidas Mas o bloqueio do aplicativo às pressas pode impactar diretamente no trabalho de socorro à população que fica desguarnecida em situações de perigo O mais cruel dessa decisão é ela ocorrer numa sexta-feira véspera de feriado, de fim de semana às vésperas da aproximação de nuvens, de chuva anunciando temporais na cidade de São Paulo e, obviamente, com a prefeitura com capacidade reduzida de fazer as transformações necessárias para começar a utilizar outros canais As mensagens do aplicativo chegam em tempo real e ajudam a monitorar as 493 áreas de risco aqui na cidade de São Paulo São mensagens sobre alagamentos, enchentes e também quedas de árvores O secretário executivo de Mudanças Climáticas criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes Eu recebi com muita preocupação Quando eu recebi a notícia eu imediatamente pensei Nossa, como é que nós vamos fazer com as pessoas que recebem as mensagens pelo Telegram Como fica o grupo de chuvas de verão que é o grupo que se reúne para discutir todas as questões relativas à aproximação de nuvens ao estado de defesa civil Segundo o Pinheiro Pedro que também é coordenador-geral do Plano Preventivo de Chuvas de Verão do município o Telegram tem a característica de alcançar milhares de pessoas ao mesmo tempo enquanto o aplicativo WhatsApp é bem mais limitado nessas situações Por que o Telegram? Porque outros sistemas de rede social eram limitadas no número de pessoas e o Telegram não tem esse limite Então você pode colocar no mesmo sistema de aviso mais do que 250 pessoas ou seja, você pode atingir muito mais famílias na mesma área de risco Um problema que não é exclusivo de São Paulo Em fevereiro, a Defesa Civil Nacional passou a enviar alertas de desastres pelo Telegram Esses casos incluem enchentes e até mesmo grandes tragédias como a de Petrópolis no Rio de Janeiro que matou mais de 230 pessoas O Telegram é adotado não apenas na cidade de São Paulo Ele é adotado em várias cidades Brasil afora e no Sistema Nacional de Defesa Civil Então é um sistema que não pode ser desconsiderado absolutamente e que é essencial para a segurança das pessoas O governador de São Paulo, João Dória visitou hoje as obras da estação Anália Franco do metrô na zona leste da capital paulista Esse novo trecho vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas O trecho faz parte da ampliação da linha 2 verde do metrô e vai acrescentar 8 novas estações entre Vila Prudente e Penha Com a obra, mais de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas e a linha terá mais 22 novos trens Serão 170 mil metros quadrados de área construída em novas estações 870 mil metros cúbicos de concreto 4,7 milhões de metros cúbicos de solo escavado 64 mil toneladas de aço A obra vai gerar cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos Um grupo de pais fez um protesto hoje de manhã em frente a uma creche na zona leste de São Paulo para pedir justiça por maus tratos às crianças Essa semana um vídeo circulou nas mídias sociais com bebês amarrados a cadeirinhas dentro do banheiro da creche Familiares se reuniram em frente à creche e deixaram um recado muito claro Vieram cobrar justiça para um tratamento que consideram desumano Um vídeo circulou nas redes sociais e foi mostrado aqui no Rede TV News no dia 15 com crianças amarradas ao carrinho dentro de um banheiro Os pais acusam a dona da creche, Roberta Cerme, e a irmã Fernanda de adotar práticas violentas contra crianças de poucos meses Quando viu o filho no vídeo, amarrado dentro de um banheiro, Glaucia perdeu o chão Foi torturado porque não tem outra palavra para isso Pegar um bebê, colocar um bebê conforto, amarrar, colocar a chupeta dentro de um banheiro Não tem outra palavra, não tem outra palavra É só tristeza e uma crueldade sem tamanho que fizeram com os nossos bebês A Maria é mãe da menina que aparece do lado direito de um dos vídeos A gente só quer justiça, justiça por todas essas crianças, não só pelos meus que ficaram aqui Mas por todos, porque o que a gente tem de força é gritar, é pedir, é implorar por justiça A Lúcia veio com um carrinho e uma boneca em homenagem à sobrinha Vitória Bebê de três meses que morreu por asfixia mecânica em 2010 A família quer a reabertura do processo A mãe da criança já prestou um novo depoimento Foi arquivado simplesmente um caso de assassinato Eu digo que é assassinato porque eu tenho prova, tenho testemunha A minha sobrinha tem um laudo Um laudo que essa criança saiu daqui já morta Ela chegou no hospital morta E foi por asfixia mecânica por agente físico Então isso prova de que ela foi asfixiada dentro da escola Este homem, que não quer se identificar, pede a reabertura de outro processo Movido por ele por maus tratos que o filho teria sofrido entre 2012 e 2014 Eu vejo assim, que se fosse feita justiça pela secretaria naquele momento Tivesse fechado essa escola naquele momento Nada disso estaria acontecendo e tantas crianças e pais estariam passando por essa situação aqui No final da manhã, os pais saíram em passeata pelas ruas da Vila Formosa Na zona leste de São Paulo Durante a passeata, os pais pediram o fechamento da escola Maior rapidez no inquérito policial E também a prisão da diretora da escola por tortura e maus tratos Querem que todos no bairro saibam o que aconteceu na creche Queremos! Justiça! Queremos! Justiça! Quatro criminosos foram presos no Rio de Janeiro Depois de uma troca de tiros com a polícia na Vila da Penha, zona norte da cidade De acordo com os agentes, depois de roubar o celular de uma vítima, eles fugiram Chegaram a fazer cinco pessoas reféns em uma loja Mas foram interceptados pelos policiais Na ação, foram apreendidas armas, munições, uma granada e um radiocomunicador Um jovem pesquisador de Pernambuco criou um site que está ajudando pessoas com fome a encontrar doadores Se a tecnologia pode ajudar a aproximar pessoas, por que não usá-la para aliviar a fome de milhões de brasileiros? Com essa ideia em mente, o estudante de ciências da computação, Rafael Leão, de 27 anos, criou o mapafome.com.br Atualmente, a gente pode sinalizar 5 milhões de pessoas e a ideia é expandir para diferentes estados Acessando o site mapafome.com.br, o usuário pode sinalizar pessoas que estão precisando de comida Pode ser uma quentinha ou mesmo uma cesta básica Isso ajuda os doadores a destinar esses alimentos diretamente para essas pessoas Outra funcionalidade bacana é essa aqui, recebo para doar Uma função pensada para voluntários que queiram entregar essas doações de alimentos Olha só que bacana, para diminuir o desperdício de alimentos Estabelecimentos como restaurantes ou supermercados podem clicar nessa opção aqui Tenho alimento perto de se perder E assim, a tecnologia vai ajudando a movimentar essa corrente do bem Uma das primeiras a testar a ferramenta foi a fisioterapeuta Priscila Vasconcelos Há 4 anos, ela dedica as noites de sextas-feiras e as manhãs de sábados Para doar comida a quem tem fome O número de voluntários aumentou bastante desde que ela passou a usar o site Com menos de 10 dias a gente conseguiu ter tanto retorno como voluntários e doações para o projeto Como pessoas, famílias em situação de necessidade pedindo ajuda E a gente conseguiu contribuir com isso Além de ajudar as pessoas, conseguiu pessoas interessadas em nos ajudar também A SpaceX lançou pela 12ª vez o mesmo foguete do projeto Falcon 9 Ele decolou levando 53 satélites Starlink e deve voltar em breve para a Flórida Até o momento já foram lançados para a órbita da Terra mais de 2 mil satélites Que operam levando internet banda larga ao redor do planeta O feito trouxe um novo recorde de reutilização de foguetes para a empresa de Elon Musk E a gente continua falando de tecnologia aqui no RedeTV News Aliás, com o preço do combustível lá nas alturas Muita gente já começa a pensar e a investir de fato em carros elétricos É verdade, menina Até o segundo semestre deste ano O Brasil deve alcançar a marca de 100 mil modelos em circulação Para se deslocar pelas ruas de Belo Horizonte Robert usa um monociclo elétrico O veículo atinge velocidade de até 50 km por hora E a recarga é feita em 4 horas Uma carga completa que me confere até 120 km de autonomia Fica na faixa de R$ 1,90 hoje A decisão de vender o carro foi tomada há 4 anos e ele não se arrepende Carro muito caro, estava ficando na garagem Gasolina, combustível muito caro Seguro muito caro E o monociclo elétrico não tem nada disso Nesta loja da capital mineira A procura por bicicletas e patinetes elétricas está em alta A partir do segundo semestre deste ano Os clientes vão ter a opção também de motos elétricas Uma patinete elétrica hoje para você andar Numa média de 40 km Você vai gastar de R$ 1,50 até R$ 2,50 com a bateria cheia Eu tenho também uma outra alternativa que é a patinete hoje Que te dá uma autonomia de até 80 km Você vai ter um custo com ela de R$ 2,50 a R$ 3,00 De acordo com a associação que representa o setor Entre automóveis, utilitários e veículos comerciais leves O Brasil tem quase 80 mil modelos elétricos em circulação A maior parte está concentrada nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro O crescimento nas vendas de veículos elétricos e híbridos coincide com o período de alta dos combustíveis Ano passado foram emplacados 35 mil modelos Um recorde para o setor Na comparação com 2020, o aumento foi de 77% Os carros totalmente elétricos custam a partir de R$ 150 mil Eles representam 8% da frota Mas a venda desses modelos é três vezes maior a cada ano O veículo do Tadeu é híbrido Tem motor elétrico e funciona também com gasolina Esse é um veículo que roda até 45 km só no modo elétrico E eu consigo rodar ele em três modos A combustão, híbrido e 100% elétrico Agora a vaga de estacionamento no prédio onde ele mora é verde O Tadeu é sócio de uma empresa de carregadores E aproveitou para instalar um ponto de recarga na garagem Até agora, para rodar 2 mil km Ele só encheu o tanque duas vezes Um carro elétrico e híbrido gira em torno de 10 a 20 centavos o custo por quilômetro Um carro a combustão é de 90 centavos a 1 real por quilômetro Então eu consigo economizar 90% em termos de energia e combustão aqui no meu carro A última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista pegou fogo Na luta contra o rebaixamento, o Santos venceu e garantiu a permanência na primeira divisão O Peixe, enfim, respirou aliviado Dada Belmonte até colocou os visitantes na frente Mas antes do intervalo, Vinícius Anocelo Ricardo Pular E Kaique viraram o placar No segundo tempo, Rodrigo San descontou para o Neturo Mas nada mudou Com o resultado, o Santos se mantém na Série A1 Mas não se classifica para as quartas de final Isso porque o Santo André bateu a Inter de Limeira por 2 a 0 A Ponte Preta empatou com o Ituano e está rebaixada O São Paulo, já garantido no mata-mata, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto Rigoni abriu a conta Jean chegou a empatar o jogo Mas Luciano saiu do banco para dar a vitória ao Tricolor Paulista Em Minas Gerais, o Galo ganhou mais uma Eduardo Sacha Vargas E Hulk foram os nomes do Atlético diante da Caldense no Mineirão No Rio Grande do Sul, o Grêmio atropelou o Inter dentro do Beira Rio E colocou um pé na final do Galchão Elias Manuel fez o primeiro do jogo Bitello ampliou E Diego Souza, de pênalti, fechou o placar Na comemoração, o jogador do Grêmio, Lucas Silva, foi atingido no rosto por um celular Arremessado pela torcida do Inter Ele sofreu um corte na boca e precisou ser substituído Domingo de velocidade aqui na tela da RedeTV Você acompanha a Stock Series a partir do meio-dia e a Copa HB20 a partir das 4 horas da tarde Hoje já teve disputa acirrada nas primeiras provas do final de semana Domínio do começo ao fim A bandeirada curou o Zezinho Mugiati Que abriu a temporada com a vitória no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia E claro que teve celebração Porque já são 30 pontos na conta dele Vitor Batista e Artut Leste fecharam o pódio Já na Copa HB20, três vencedores Na categoria pró, Léo Reis liderou de ponta a ponta E faturou a segunda vitória do ano Gustavo Teixeira comemorou o aniversário com o troféu da Elite neste sábado E para fechar, João Pedro Bortoluzzi confirmou o favoritismo da última etapa E também passou a linha de chegada em primeiro na categoria Super Todos os detalhes da Stock Series e da Copa HB20 Você acompanha aqui na RedeTV Uma experiência imersiva no universo fascinante de um dos maiores nomes do impressionismo A Cidade Maravilhosa foi a primeira do Brasil a receber a exposição Monê A Beira d'Água Até junho, os cariocas poderão conhecer melhor as obras do artista É uma exposição sem cara de exposição Quadros pendurados na parede? Aqui isso não existe Na verdade, quem vem visitar se sente muito à vontade Monê à Beira d'Água é um convite a se sentar Olhar, admirar e sentir A gente consegue entender um pouquinho mais como foi a história do Monê Porque você se sente realmente nos quadros Com a música, tudo junto, fica bem legal A experiência é bem interessante Entrar na vida do artista e sentir as obras Monê foi um dos grandes nomes do impressionismo Escolheu como fonte de inspiração as paisagens da Europa E entre elas, sempre estavam as águas Seja as margens de um lago, rio ou mar Na tenda, os quadros ganham movimento A tecnologia é a principal aliada para nos colocar dentro da pintura Como se nós estivéssemos dentro da própria tela, né? Isso foi muito bom E vivenciando o que Monê vivenciou ao pintar Tanta proximidade que para a Lúcia até virou intimidade Gosto muito de pintura, também gosto de pintura, de fotografia Então me senti dentro Ah, queria conhecer o Monê Porque eu não conhecia esse homem Paisagens retratadas nas telas em movimento Luzes, imagens e sons Que criam uma atmosfera única E nem precisa ser especialista em artes Achei meio diferente Mas um pouco divertida também O que eu mais gostei foi aqueles quadros que mexia ali O importante é descobrir que as artes plásticas Estão ao alcance de todos Nós convertemos os quadros de Monê Em uma animação digital Uma animação muito próxima do que é o cinema hoje em dia Que é uma linguagem que é popularizada Justamente para trazer a pintura A partir desse movimento Da experiência cinematográfica O Rio de Janeiro foi a primeira cidade A receber a exposição Monê à beira-mar E não foi por acaso Afinal, é difícil imaginar um lugar Mais à beira-mar que esse Mas qual seria a impressão do artista? Como Monê pintaria as paisagens cariocas? Ah, a modernidade nos permite isso Que tal a Baía de Guanabara? E se as mulheres de Monê conhecessem as praias da Zona Sul As reproduções foram feitas para divulgar a exposição aqui no Rio Um cenário natural digno de Monê Se ele tivesse chegado no Rio, como todos os outros franceses que chegaram Desde o século XVI aqui no Rio de Janeiro Ele teria que querer pintar a Baía de Guanabara Com certeza, a Baía de Guanabara O Corcovado O Pão de Açúcar Por mais que falem que são os clichês das cidades Mas na verdade é o que atrai todo mundo que chega aqui Boa noite para você Um bom domingo Música 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 Tchau.